Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para jogar um vídeo de PKXDE, então quando vai soltando a vinheta a gente começa o vídeo, então solta a vinheta aí! Oi gente, voltei aqui no PKXDE e eu mudei um pouco minha bonequinha aqui e já começando, é para começar com chave de ouro, olha o que os pets fazem agora! Virou a Dot Me! Uhul! Mentira, não virou a Dot Me, mas é por causa que é igualzinho a Dot Me, que é igual a Dot Me, nossa quanta Dot Me! Pera aí gente, vou beber água! Bebam água! Pronto, voltando aqui para o cenário, e o que eu ia falar? Tudo bem, é... O que a gente pode olhar aqui no PKXDE? Atualização? Atualização é que ampliou, cresceu mais... Que os pets, dá para você sentar no pet E a decoração de... Dia dos namorados, porque lá nos Estados Unidos foi dia dos namorados Eu não sei se foi, já passou, ou se ainda está, não sei É, esqueci o nome... Alguma coisa dei Toda data comemorativa tem que estar dei, né gente? Para que... Olha o que me deram aqui Uma flecha de amor Ih, dá para a gente jogar, olha Que coisa linda! Ih, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Para a gente, que ele deu para a gente Nada E também, outra novidade Que... Que sono... Que... Agora tem bicicleta! Eu amei isso Ai, ganhamos alguma coisa por andar de bicicleta? Vamos ver Ande de bicicleta, coletar, coletar, coletar Ganhei três, hein? Dindindinhos, dindindinhos Como é que eu saio daqui? Pah! Como é que eu saio daqui? E também a gente pode construir a minha casa A minha casa É essa Ó, gente Tá com essa plantinha aqui Tá com essa casa gigantona Não quero gastar meu dinheiro, tá gente? Então não coloque nos comentários Que é para mim comprar outra casa Nossa, eu estou esquisita Então não fala para mim comprar uma nova casa Porque eu não quero gastar meus dindindindinhos, tá? Muito obrigada Ih, minha casa está assim, ó Ai, eu gosto dela Ai, aqui Aqui Para alugar de pets Então vamos construir, né? Primeiramente a gente tem que tirar Todos os móveis Isso vai dar um trabalho Então vou tirar aqui E depois eu volto com vocês Gente Já tirei tudo Tá dando uma dó De tirar Eu vou fazer o seguinte Eu vou Pintar a casa junto com vocês Essas móveis Essas coisas E já pensando Tipo assim Ah, esse lugar vai ser tal Esse lugar vai ser tal E Aí depois Eu volto com vocês Quando que estiver tudo arrumadinho Mas antes Vamos pintar comigo, né gente? Vamos pintar o chão aqui, né? O banheiro O banheiro O banheiro pode ser esse Hum, bora pensar aqui Quarto Eu acho que todos que estão assim Pode ser assim Eu acho que esse também Pode ser assim Aí ficou bom E esse ficou bom assim Ah, ficou Gostei É Chão assim Deixa eu ver Essas partes É, ficou meio esquisitinha Se a gente Nossa Esse roxão Não, né? Esse daqui Será? É, pode ser ele Agora Parede Júrugududu Ai, o que é isso? Júrugududu Banheiro Esse Lugar dos pets Esse Vamos ver Aí tá bom De branco Será que assim fica bom? Fica branco demais, né gente? Tá bom, né? E Esse verdinho Aqui E Esse roxo Mesmo Então Acabou A Tem várias coisas, gente Não Não Adianta Brigar comigo Tipo assim Ah, Duda Você tá fazendo Com papel de parede De Natal Você tá fazendo Com Um trem de Páscoa Não, gente Eu não vou Eu não vou gastar meu dindim Pra, tipo assim Fazer essas coisas Então Meu banheiro Tipo, vai ter aquela Bacia Bacia Banheira de De Eu ia falar de Branca de Neve Do Natal Então Eu vou usar Do mesmo jeito Então Eu volto com vocês Quando a casa estiver Toda arrumada Ai, peraí, gente Voltei Já construí Já construí A minha casa Aqui Eu tô morrendo de calor Já construí Minha casa Nossa Tô careca Já construí Minha casa E quando eu construía Eu subi De nível Legal, né? Então Começando aqui Por causa que Antes Eu tinha colocado O mesmo desse Daqui, ó O mesmo desse Eu coloquei Eu tinha colocado Dois Um desse lado E um do outro Então Eu resolvi colocar um E o tapetinho Vindo pra cá É a sala A sala tá normal Tirando que tem Esse brinquedinho Aqui E aqui do lado Tem a cozinha Tá normal a cozinha Do mesmo jeito Que eu coloquei A cozinha lá Era o que tava aqui E a cozinha Ficava aqui, ó E aí Eu coloquei Tipo Um espacinho De descansar Nossa Meu pet Tá aqui Um espacinho De descansar Aí aqui Tem um banquinho Vindo pra cá Tem o mesmo Brinquedinho Não liguem Porque tá ventando Demais Então eu não ligo Os barulhos E aqui tem o mesmo Daquele da sala Eu coloquei Na sala Aqui E eu acho Que no meu quarto Não Não sei aonde Mas esse daqui É de pet De pet E aqui tem cama Banheira E uma ração Porque eu ainda Não comprei A de água E um tapetinho E um unicórnio Aqui É o lugar De games E aqui Você Nossa Eu tenho que Afastar mais Isso daqui Aí aqui tem Tipo Corridinha Essas coisas Do crazy One One E aqui Desse lado Não tem mais Nada Tá vazio Eu tenho que Né E aqui Ah e aqui Ó o outro Ó o outro aqui Aí aqui Outro Banquinho Banquinho Não Esse daqui É surpresa Mas meu quarto Também é É Eu coloquei Esse daqui Que é de natal Porque acho que Meu quarto Não dá pra ver Que ele é pintado De roxo Então Eu coloquei ele A cama Os dois armários Porque antes Eu coloquei Só um armário E agora Eu tenho dois Deixa eu ver Se eu tá certo Não Mas tudo bem Depois eu mudo Aqui é o banheiro Normal Aqui é a banheira Todos os itens Todos os itens Alguns itens É Eu acho que A maioria Todos os itens Foram usados Só o lugar Que foi mudado mesmo E aqui Aqui é verde Pra ficar mais colorido Né Porque tava sem graça E aqui é a balada Tute 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 Peraí Deixa eu aqui Tute 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 Eu acho tão fofinho Isso no PK Vou parar de dançar E aqui É um lugarzinho De Eu ia falar Dançar De cantar Vou cantar aqui Loro E E E por sinal Eu tô com um foninho Aqui Né É minha roupa de trabalho Sabe Trabalho Né Tipo de ir lá Ah Vou deixar isso daí mesmo E Eu acho que é só isso Peraí Eu vou pegar meu pônei Aqui Né Vamos ver se dá pra sair Tipo assim Sair da casa E quando que eu voltar Meu pônei Ai Fica Que fofo Ele gigantão aqui E eu termino Esse vídeo Vou sair dele aqui Olha que fofo Gente Peraí Tchau gente Espero que vocês tenham Gostado Deixe seu Like Eu amo Vocês Tchau Não calma Não saí ainda não Tchau gente Um super beijo E Se vocês quiserem mais vídeo De PKXD Deixe o like E deixa Nos comentários Se tiver Na comunidade Ou no último vídeo Ou postagem Do Instagram Não sei o que mais Coloca nos comentários De alguma coisa Que eu tiver Tipo Tá chovendo gente Tipos de vídeo Que eu posso fazer Tipos de jogos Que eu posso fazer Tipo Joga Roblox E essas coisas Nossa Meu cabelo tá duro Um super beijo Tchau